A juiz eleitoral Franciele Vairich, responsável pela comarca de Pato Branco, falou sobre os horários em que as propagandas eleitorais irão ao ar nas emissoras de rádio e TV. Esse horário começa amanhã. Nas rádios, em cadeia nacional, em programa de rede, só vai ser veiculado os programas para prefeito e vice-prefeito. E os horários serão das 7h às 7h10. E do meio-dia ao meio-dia às 10h, nas rádios. Na TV, da mesma forma. Todos os dias, de segunda a sábado, será veiculado aquele horário eleitoral gratuito que a gente conhece, né? Das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, somente para os cargos de prefeito e vice-prefeito. Quanto aos cargos de vereador, o que nós teremos esse ano são as inserções diárias, né? 30 minutos, 30 segundos para cada vereador durante a programação normal da TV. O espaço nos meios de comunicação deve ser usado para a apresentação das propostas de governo. O candidato deve, preferencialmente, utilizar esse horário, ser dito gratuitamente, em rede municipal ali, para se apresentar, apresentar sua proposta, tornar-se conhecido da população. O que não pode, obviamente, é a disseminação de desinformação através desse horário eleitoral, né? Tanto que a justiça começa a julgar agora direitos de resposta, representação por propaganda irregular, tudo decorrente ali, talvez, de desinformação, alguma coisa que é utilizada ali que não pode. A propaganda eleitoral gratuita segue até o dia 12 de novembro. O primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro e este ano com o horário alterado por conta da pandemia. As eleições neste ano, elas ocorrerão das 7 da manhã às 5 da tarde. E decidiu-se antecipar o horário do início da votação porque os estudos do TSE demonstraram que o eleitor procura muito mais a justiça eleitoral no período da manhã. Então, portanto, por isso que foi antecipado, né? As sete, começa às sete horas da manhã. E também é interessante lembrar que existe uma preferência, né? Para os eleitores do grupo de risco do coronavírus, das sete às dez da manhã. Então, pedimos que os eleitores que se enquadrem no grupo de risco, por favor, votem das sete às dez da manhã, preferencialmente, e os eleitores que não estiverem no grupo de risco, votem a partir das dez da manhã. Então, pedimos que os eleitores que não estiverem no grupo de risco,